E aí, gurizada! Tô mais feio que tudo, então peraí que eu vou me arrumar rapidão. Pronto, agora eu tô bonito, meu filho. Bonito, bonito não, né? Mas pelo menos eu tô mais arrumadinho. No vídeo de hoje a gente vai fazer o seguinte, gente. A gente vai provar as melhores comidas, com as melhores avaliações do iFood e as piores comidas com as piores avaliações do iFood. E é isso aí. Ah, minha dicção tá linda. Tá nos contos, acabei de acordar. Explicando o vídeo rapidamente pra vocês, eu vou pedir a comida mais avaliada, tipo, de um tipo de comida. Por exemplo, o açaí. Eu vou pedir o açaí mais bem avaliado do iFood e o açaí menos avaliado do iFood, ou seja, o melhor. E o pior, a gente vai provar pra ver qual é a diferença. Eu falei a gente porque o meu irmãozinho vai provar junto comigo. Porque quando é comida, ela gosta de participar no negócio. Então é isso, gente. Vem comigo agora que a gente vai fazer os pedidos. Vai esperar todos os pedidos chegarem pra começar agora a fazer a degustação. Uma eternidade depois. Mas é isso, né, gente? Esperar o iFood. Já é o quinto ou sexto moto de iFood que entra na portaria, que tem que liberar. Já tem uns quatro pacotes ali dentro, gente. Falta pouco. Eu tava aqui pensando, gente, eu acho que eu vou deixar só o meu mozão provar as coisinhas. Porque ela gosta muito desse negócio de degustação e etc. Ela é uma vibe meio masterchef e tal. Então eu acho que ela vai gostar. Então eu acho que eu vou deixar só ela provar, gente. Eu não vou provar as comidas hoje, não. Eu vou começar depois. O que ela falar que é melhor. Chegou mais entrega aqui, gente. Já peguei, tô levando ela pra baixo. Agora eu volto quando todas as entregas estiverem aqui em casa. Chegaram as primeiras coisas aqui, gente. Então eu acho que a gente já vai começar a provar, meu mozinho. Porque a gente tá meio sem tempo. Também estamos com fome, velho. Já tem açaí aqui, tem coxinha. Aqui tem churros também. Aqui, se não me engano, é churros também. Aqui tem bolo de pote. Tem que esperar o outro bolo de pote chegar ainda. E eu vou deixar o melhor pro final, que foi a coisa mais cara que eu já comprei na iFood. Que vai ser o pudim, gente? Eu vou deixar o pudim pro fim por quê? Porque eu paguei 7 reais no pudim menos avaliado. E 89 reais no pudim mais bem avaliado. Então eu vou deixar isso pro último, porque vai ser na curiosidade pra vocês. Gente, o Devinzinho tá dormindo, mas vamos ver a felicidade da minha vidinha, ó. Vou abrir a pote aqui. E aí? Olha tudo que eu comprei. É tudo pro Devinzinho. Então, é pra mim. Porque ele come pelo meu leite. Não faz sentido, então, amor. Tava mimindo, meu amor. Ah, não. Tava assistindo sério. Tava assistindo sério, gente. Ela viciou numa série agora. Ela tá devorando essa série, né, minha vida? É porque eu e o Devinzinho, a gente passa a madrugadinha acordada, aí a gente tava assistindo. Ah, tá bom. Vamos pra primeira comida, gente, que é o açaizinho. Eu gostei. Eu vou começar pelo açaí. Aqui tá, gente, o melhor açaí e o pior açaí. Sabe o que é mais engraçado? É que o pior açaí parece que tá com uma cara melhor. Qual é o pior? Esse. Ah, eu prefiro de leite em pó. Aqui eu tenho Nutella. Gente, a embalagem parece ser a mesma, né, o copinho padrão, a tampinha também veio a mesma, só que nesse aqui veio bem mais coisa. Pelo jeito veio Nutella, morango, esse aqui só veio o leite em pó, Mujinho. O pessoal mesmo? Não. Esse aqui é muito mais caro. O pessoal viu. Eu quero ficar com esse. Você quer ficar com esse aqui pra povar? Sim. Você não deveria ter medido pra ver se eu adivinhava. Verdade. A partir de agora eu vou fazer isso. Mas eu quero esse, então. Gente, eu tenho tempo de gravar, mas ela tá devorando aqui. Desculpa. E aí? Qual que é o gosto do açaí? É bom? Nossa, eu gostei. Sério? Mas como é que você vai falar que é melhor açaí não provar os dois, Muzinho? Verdade. Dá a outra. Bora, gente. Troquei aqui com ela agora. Dei o mais barato agora, o menos avaliado pra ela. E vamos ver se ela vai gostar do açaizinho ou não. Tá ruim? Tá com gosto de terra? Remédio. Gosto de remédio? Será que é xarope de açaí? Não tá com gosto de remédio também, sim. Vixe, gente. Então já sabemos qual é o melhor, né? Realmente o melhor avaliado. Que nota você dá pro melhor avaliado? Gente, tá bom, mas não foi um dos melhores que eu já comi. Então, assim, tipo uns 8 ou 10. Esse dali tá com muito gosto de xarope. Tá, tipo, gosto puro de xarope. Então qual nota? Eu dou menos 1. Gente, o açaí já tá avaliado. A gente já percebeu que o da melhor avaliação realmente era melhor, né? Então agora eu vou provar, mas gravando a gente vai pra próxima... Pra próximo produto, a próxima comida. Que eu não sei qual é, mas eu vou mostrar pra vocês. Próxima comidinha, gente. Ela com os bracinhos sempre balançando. Vai ser coxinha. Opa, eu gosto. Ah, meu Deus. Vamos pra degustação? Eu vi uma diferença nítida nisso aqui já. Essa aqui é uma coxinha, Muzinho. E essa aqui é outra. Eu acho que eu quero essa. Deve ser a mais bem avaliada. Tem certeza, meu? Eu ia deixar você descobrir qual que era a mais bem avaliada, Mui? Essa. Essa aqui, né? Sim. Você vai ter que provar as duas o mesmo? Toma aí, Muzinho. As duas? É, ué, você tem que falar qual que é melhor. Mas tá leve. Vem uma coxinha nisso aqui? É, pelo jeito sim, né, Muzinho? Não abre ainda. É, vem tipo uma casa pra coxinha. Olha, mesmo sendo a melhor avaliada, eu não colocaria ela como melhor avaliada porque eu achei que eles não foram higiênicos. Nem um pouco. Porque botaram essas paradinhas aqui, ó. Junto com a coxinha, a coxinha não veio embalada. E como é que veio a tela ali? Veio assim. Foi isso aí. Gente, meu mozinho começa comendo a coxinha por baixo. Pela pontinha. Ela nem esperou, ó. Já foi logo pra mordida. E aí, tá quentinha? Não. Não tá quentinha? E gostosa, tá? Não tá gostosa? Não gostei, mãe. Eu não gostei não, né? Não gostou? Qual a nota? Quatro. Bora lá, gente. Pega aí, mozinho. Essa aí. Veio só a coxinha, né? Geralmente. Literalmente só a coxinha. Dia que o pessoal menos gosta. Gostou? Gente, sério que você gostou? Parece que tá gostosa, hein? A outra tá papada. Tá? E essa aí tá molhadinha? Tá cremosa. Cremosa? Então qual nota? Nove. Eita, ganhou disparada. Aquela quatro, essa nove. Gente, a coxinha a gente já viu que a menos avaliada foi a melhor. Então a mais avaliada não veio nem higienizada, nem quentinha e nem gostosa. Vamos pro próximo produto. Como a gente acabou de comer, agora tá na hora de a gente tomar alguma coisa. E aqui tem duas vitaminas. Eu quero aquela. Achei engraçado que ela sempre falou que era aquela, sendo que ela tem que provar as duas. Pra ver, vai. É, tem que provar, papai. Eu não gostei muito dessa não, eu quero aquela. Essa é a melhor avaliada. É? Que nota você dá? Será que é por causa da... É coxinha? Nossa, não sei. Eu dou uns quatro aqui também. Essa aqui parece ser um pouco mais simples, gente. Uma vitamina mais simples mesmo. Lembrando que essa é a menos avaliada do iFood. O fato de você não ter parado de tomar me mostra que você gostou. Um seis. Seis? Dois a mais que aquela lá? Sim. Só porque eu achava um pouco líquida demais. Será que é vitamina, né? É vitamina, ela tem que ser líquida, mozinha. Então eu acho que tá certo. Eu dou uns oito. Oito, gente. Quatro a mais que aquela lá. Mais uma vez, a melhor avaliada perdeu pra menos avaliada do iFood. Acho que a gente tem que começar a inverter esse papel aí, viu? Você também acha que é uma coisa que eu vou fazer? Toda vez que eu for pedir iFood, agora eu vou pedir nos lugares menos avaliados. Porque tá bom pra caramba. A gente acabou de almoçar, então nada mais justo do que comer... Sobemesa. Uma sobemesa. Bolo de pote, mozinho. Sim. Esse bolo de pote aqui... Eu nem preciso falar nada, né? Porque isso aqui foi cheio de plástico e tal. Esse aqui, ó. Bem embaladinho, bonitinho. Tá um negocinho aqui em cima. Tá, mas não entendi. Eu gostei desse. Você gostou mais desse? Sim. Mas porque você gosta mais de maracujá ou porque ele tá mais bonito? É porque eu gosto mais de maracujá. Acho que eu tenho que parar de tirar as coisas. Por quê? O cheiro tá ruim? É, o cheiro é meio forte. Ó, o maracujá parece que tá passado. Não, mas o maracujá, quando mais passado ele... Ele é melhor, ele fica, mozinho. Ah, tá. Gente, não... Eu não sou chata, não é isso. É que agora eu tô tomando muito cuidado com o que eu como, porque o devizinho come. Posso comer? Posso, né? A consistência tá boa. A consistência tá boa. Eu acho que eu gostei. Você acha? Eu não tenho muita certeza. Gente, nota 6, primeiro bolo de pote, bolinho de maracujá. Agora vamos pro de morango que ela já tá... Já tá abrindo. Ah, pode abrir isso aí agora, meu amor. Qual é que tá o cheiro? Parece tudo menos morango, gente. Parece tudo menos morango. Deve estar uma delícia. O orgulho dessa colher aí, meu amor. Vamos olhar a parte branca. Muito doce. E a parte que disse é morango. O que você acha que não é? Não. Próxima geleia. Agora os dois juntos. Não gostei. Tem gente que gosta. Acho que é porque não é muito o meu paladar. Nota? 4. Vamos pro próximo produto, gente. Vamos lá, gente. Esses aqui são os churros. Lembrando que essa caixinha aí é a da coxinha. É, eu espero que o doce seja melhor que a coxinha. É do mesmo lugar da coxinha, gente. E esse aqui é o outro churros, mozinho. Aquele parece grosso, né? Também num pacote também. Olha o tamanho dos churros. Minha mão não fecha nos churros. Ô, amor. Oi. Isso é um churro? É, parece um churro, mozinho. Tá bom. Então, quando a gente for mostrar, você me fala se é um churro. Vamos lá, gente. O que aconteceu com esses churros? O que esse aqui tem de grosso, esse daqui não tem, ó. Esse veio desnutrido. Ó, mas aqui, ó, gente. Te faz dulce. Isso aqui é dulce de leite. É aquela marca de doce de leite argentina, sabe? É literalmente o doce de leite. O doce de leite original, sabe? E eu não consigo abrir. Ah, abre. Tá, então é pra comer no palitinho. Ó, gente. A consistência dele. É pra comer no palitinho mesmo. Bom, minha princesa, vamos lá. Os churros são desse tamanho. É assim, gente. É porque ele não vem recheado pra pôr de chá aqui, né? Mas, ó. Calma. Não sei. Ele faz um crocante. É, eu senti um crocantezinho. Eu senti um crocantezinho. Vamos ver a textura na boca com o doce de leite. Tô me sentindo muito no Masterchef. Fica meio oleoso na boca ainda. Mas é gostoso. Hum, eu gostei. Nota? Nove. Vamos agora pro churros. Mais barato que ele falou. Vai. Era o menos avaliado. Não mais barato. Isso, o menos avaliado. Tem certeza que o menos avaliado que você comprou foi churros? Sim. É isso, gente. O churros. É. É um churros. É uma reapresentação nova do churros, sabe? É uma relectura do churros. Na minha rua chama de sangue de pastão. Gente, eu não acredito nisso. É por isso que a avaliação deve ser ruim, ó. É porque é bem errado. É bem errado as coisas pedidas. Você conferiu? Você esqueceu? Não, eu esqueci de olhar. Se era por causa da comida, avaliação, se era por causa do atendimento. Mas pelo jeito é por causa do atendimento, gente. Então, demos uma bola fora. Doce de leite aqui dentro. Dá um orjidão, então. É uma queijo. É queijo? Tudo a ver com churros, graças a Deus, gente. O melhor avaliação dessa vez ganhou. Os churros aqui dentro. O doce de leite tá ali. Hum. Mas é muito gostoso. Eu dou 10 nesse pastel. 10? E agora, quem ganhou? Depende. A avaliação era o quê? Pastel de leite. Gente, deixe nos comentários quem você acha que venceu. O churros ou o pastel de queijo? E é isso. Vamos pro próximo produto. Agora, gente, a gente vai pro produto master. Que eu vou pegar a reação, meu mozinho, junto com vocês, gente. O produto master que eu deixei pra final foi o pudim. Que eu paguei 9 reais no pudim menos avaliado. E 89 reais no pudim mais bem avaliado. Mas será? Não. Não. Pera aí, gente, que agora eu vou tomar um sermão. Você pagou 89 no pudim? Sim. No pudim, o que você não foi nesse mercado que comprou sempre pra fazer? Mais barato? Faz sentido, né? Ia ficar mais gostoso. Não sei no que eu vou comer esse pudim. É, gente, mas eu acho que é assim. Pra pagar 89 reais no pudim, o pudim tem que estar muito, muito bom. Então vamos lá provar esse pudim. Se o pudim for ruim, a gente vai conversar depois. Se o pudim for ruim, eu processo essa loja. E cá estamos. 89,90. 9 reais. Olha isso aqui. Tá líquido. O pudim nem tá pronto. Você pode ver 89,90 pudim que nem tá pronto aqui. E dá pra ver rachado. Ô mozinho. Falou que nem mineirinho. Agora sou, mozinho. Sou mineiro, mãe. Vamos começar por esse aqui, gente. Que é o pudim menos avaliado do iFood. Então, mozinho, pega a colherzinha. Vai, mozinho, dá. Esse aqui eu imagino que é o pior, né? É o pior. Eu nem apaguei 89 nesse tamanho de pudim. Ah, sei lá. Você já apagou 89 num pudim? É, faz sentido. Então, esse aqui tá uma pedra. Aqui. 9,20. Tá. Tá. Você come primeiro. Não, 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 não. Quem tá provando aqui é você. Tá, gente. Calma aí que eu tô arrumando coragem pra comer. Hum. Tá. Gostoso. Não é ruim, não. Eu acho que isso aqui tem que tá muito, mas muito melhor. Vai, prova. Hum. Eu gostei. É, não é ruim, não. É bom. Mas eu gostei. Eu dou 9,5. É. 9,5? 9,5. Dá 8. Dá 8? Sim. Ah, fechou, gente. Notas boas para o menos avaliado. Agora vamos pro melhor avaliado, que eu paguei 89 pontos. Sogrinha, eu paguei 89 reais num pudim. Ah, sério? Sim, é você que vai provar esse aqui. Demorou. Não gosto de pudim. Não gosto de pudim? Não. Opa, eu acabei de sentir o gosto de ovo nesse aqui. Gente, vocês param com isso primeiro. Ixi, não bateram bem o ovo, né? Não bateram bem. Sentiram o gostinho de ovo. Não é. Vocês me trocaram, né? Gente, 89 reais, mas tipo assim, 60 foi do pote, ó. Que o pote é um pote de plástico de qualidade, ó. Bonitinho. Pelo menos o pote parece maior do que o pudim. É, gente, o pote tá tranquilo. Gostei. O pote é 60 pontos. A diferença desse daqui, ó, quando bate, viu? Dá até quando é tremido. Ah, ele trem. Entendi, então, ó, ponto pra esse aqui. Ponto pra esse. Ponto pra esse, parece que tá mais gostosinho. Esse você vai provar primeiro. Esse eu provo primeiro. Nossa, esse tem cara, hein? Esse tá com cara de ser delicioso, mozinha. Esse eu vou provar com vontade, vai. Vamos ver como é que tá, gente. Nossa. É bom? Eu dava 110 reais. Sem problema nenhum. Você dava 110 reais um pudim, mozinha. Não, claro que não. Eu nunca falei isso na minha vida. Vai explicar do preço. Ah, não, calma. Eu fiquei curiosa. Nossa, 9,5 nesse. Baixou meio ponto por causa do ovo, mas esse aqui, nossa, 10 sem sombra de dúvida. Ah, não. Esse dali eu volto com 2. Nossa, amor, sem sombra de dúvida, 10. Nossa, delicioso, maravilhoso. Ganhamos um pote e um pudim maravilhoso. Nossa, delícia. Muito gostoso, gente. 100% aprovado. 10 nesse aqui, 9 nesse aqui, gente. O melhor avaliado com toda certeza é o melhor. Tudo bem. Pagou direito. Só que eu tirei. Pagou direitinho. Valeu a pena o dinheiro, gente. Eu tava preocupada que ele pagou 89 no pudim e o pudim tá ruim. Mas ele é delicioso. Tá muito bom. Maravilhoso. Uma textura certa. Não tá tão doce. Não tá tão amargo. Tá bem batido o ovinho. Não tem gosto de ovo nesse. Maravilhoso, gente. Simplesmente maravilhoso. Então, gente, esse foi o vídeo. A dica de hoje é... Peguem comidas com avaliação menor. Porque as avaliações melhores, tudo foram de mal pior, gente. Foi péssimo. Calma. O pudim, gente. O pudim foi muito bom. O pudim foi bom. Então, se você for pegar alguma coisa com a melhor avaliação, pegue pro pudim. Então, esse foi o vídeo, gente. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Manda pra todos os seus amiguinhos. E deixa a ticc de vídeo aqui nos comentários. Fechou? Tamo junto. Um beijo. É mais.